Música 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 Nós da Insta TV a noite, estamos aqui na Club Empire Rotterdam Ainda estamos celebrando a Sky e DJ Spice Nós das Mastram Punk, nós da Insta TV a conversar com DJ Spice Música Spice, boa noite, e a primeira pergunta é o nome DJ Spice, onde é que vem? Boa noite, cara. Boa noite. O Sky, o que é isso? DJ Spice. Spice é o que eu sou a gente que está na isla de Manaus. Manaus na Grenada. Eu conheço como a Island of Spice. Eu conheço como a Europa e a Spice. Eu sou o líder de DJ Spice. Você pode saber onde é Spice? Você pode dizer isso. Spice na Holanda. Você pode saber onde é o motivo que você conhece para mim na Holanda? Bom, eu tenho que estudar. Eu sei que na Aruba, agora eu estou na Holanda ou na América. Agora eu tenho mais outros países. Mas eu tenho que estudar na Holanda ou na América. Mas eu gosto da Holanda. Então é mais barato, né? E na Holanda, o que é que você estudou? Estou estudando inglês, eu comecei a estudar. Mas eu não acabei de dizer, mas eu gostei de falar para mim. Eu gostei de falar sobre arquivo. E eu gostei de falar sobre arquivo. E eu gostei de falar sobre arquivo. E acontece? É uma expressão variante sobre arquivo. Então, eu quero saber qual é a música com Mr. Rakida como DJ. E aí, eu gostei de falar com a televisão. A gente tem um sonho que não está todo o caminho. A gente tem uma pessoa que não está todo o que não está. Mas eu sou aqui. Eu comecei a trabalhar com o Dom Lourdes. Tempo de Napster. Dom Lourdes. E eu comecei a trabalhar com o professor de Straso. Eu comecei a trabalhar aqui em Aruguliano. Nós conhecemos não somente como DJ, mas também como promotor aqui na Holanda. Qual é a fiesta, qual é a fiesta mais sucesso, o conceito mais sucesso que vai chegar a essa? Há dois, há vários, como eu disse, mas dois que eu quero pegar na minha, não sei se é bom. O tempo é anunciado reggaeton rush, e eu fico em toda a Holanda, quase toda a cidade, não sei se. E agora que isso é muito bom, está mais como se chama, o que é o Soca vs Dance. Eu quero que o Soca vs Dance seja um conceito, que eu gostaria de promover todos os artistas de Soca, não só de Aruba, mas de Caribe. Soca vs Dance, qual é a ideia de fazer uma fiesta assim? Bom, sim. A mesma coisa é muito bom, está em Soca na Holanda. Está para a fiesta assim, porque escuta uma vez em um tempo. E depois, um irmão de mim, outro vídeo, é que eu conheço, é que é um pôr, sim, 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 é um pôr. Então, o Soca vs Dancehall, é um pôr, sim, é um pôr. Então, o que eu escolhi meu nome, DJ Spice? Sim, mas... Tempo não está, mas um pôr, não é um pôr, não é um pôr, não é um pôr. É um pôr, não é um pôr, não é um pôr, não é um pôr. Mas o que DJ Via Chete Bia? Bom, mas o DJ Via falou, ok, não é um pôr, é um pôr, não é um pôr. E eu me lembro de mim, mas é um pôr, não é um pôr. Então, nunca, Loba, topa outro outro outro, por outro. Eu passei um pôr, e nosa kaiwe mesmo Vista, na London, e bom, é um pôr, não é um pôr, não é um pôr, mas eu não tenho mais, eu prefiro meu nome, eu prefiro minha propôr. E se eu fosse algo simples, eu falo sempre de mim, Mami, Spice, man. Eu disse, ah, isso não pode funcionar. Eu soube de Deus e me dê um nome. Que bom. Spice, eu quero agradecer por nosso tempo. Dê-nos de Isla TV e o saludo também por Isla TV Aruba. Sim, você sabe, Isla TV, big it up, keep doing what you're doing. Sim. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus.